O valor do comércio denominado em yuan entre a China e o resto do mundo caiu 8,3% em julho em relação ao ano anterior, de acordo com dados oficiais publicados hoje pela Administração Geral de Alfândegas do país asiático. No sétimo mês de 2023, as trocas com outros países totalizaram cerca de 3,46 trilhões de yuans, aproximadamente 2,3 trilhões de reais. Especificamente, as exportações caíram 9,2% em relação ao mês do ano anterior, situando-se em cerca de 2,02 trilhões de yuans, aproximadamente 1,3 trilhões de reais. Por seu lado, as importações aumentam 6,9% para cerca de 1,44 trilhão de yuans. Assim, o superávit comercial chinês fechou julho em cerca de 575,7 bilhões de yuans, uma redução de 15,7% em relação ao registrado um ano atrás. No acumulado de janeiro a julho, o comércio entre a China e o resto do mundo resistiu ao crescer 0,4%, com as exportações crescendo 1,5% e as importações caindo 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Julian Evans Pritchard, analista da Capital Economics, aponta que a contratação das exportações em dólar no mês de julho foi a maior desde o início da pandemia e acredita que elas cairão ainda mais dado a menor demanda global devido ao fim das distorções causadas pela covid e a moderação dos gastos do consumidor devido ao aperto das condições monetárias. No conjunto dos primeiros sete meses do ano, o comércio expresso em dólares reflete um decréscimo global de 6,1%, embora neste acumulado sejam as importações que registram um decréscimo maior do que as exportações.